Projetos de pesquisa científica com foco no desenvolvimento do esporte tem até o dia 4 de novembro para concorrerem a bolsas que chegam até 18 milhões de reais. A ideia é incentivar o avanço científico e tecnológico do esporte nacional. O financiamento dos projetos vai seguir linhas de pesquisa como mega eventos esportivos e políticas públicas do esporte. As propostas devem ser enviadas para o site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A CIDADE NO BRASIL